O governo do estado de Rondônia publicou o edital nº 1 de 2024, abrindo 126 vagas para brigadistas temporários no Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo do processo seletivo é reforçar as equipes no combate a incêndios florestais, uma medida necessária diante do aumento expressivo do número de queimadas no estado. A contratação dos brigadistas faz parte de um esforço emergencial do governo do estado de Rondônia para conter a recente crise que tem assolado a região amazônica, aumentando o número de focos de incêndio. Rondônia é um dos estados mais afetados pelo fogo e a contratação se faz essencial para conter as chamas e para preservar as áreas ameaçadas. Os brigadistas atuarão em diversas regiões, incluindo os municípios de Porto Velho, Jiparaná e Lene Ariquemes, além de outras cidades estratégicas para o combate às queimadas. Em Rolim de Moura, são 10 vagas disponíveis. O processo seletivo será composto por três etapas, análise curricular, teste de aptidão física e uma avaliação das habilidades no uso de ferramentas agrícolas, essenciais para o trabalho em campo. Devido a situação emergencial, o início das atividades dos brigadistas será imediato, logo após a conclusão das etapas de seleção, como afirma Major Mendonça, comandante do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. Aquelas pessoas que queiram participar desse processo seletivo, está aberto até amanhã, então tendo em vista que é um contrato emergencial, está aberto até amanhã. E para você que queira ser brigadista do Corpo de Bombeiros, alguns requisitos, possuir nível fundamental completo, é reconhecido pelo MEC, possuir noções das habilidades para a utilização de ferramentas agrícolas, ter no mínimo 18 anos e no máximo 50 e possuir certificado de conclusão de curso de bombeiro civil ou certificado de brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais. Então você aí que tem o interesse de participar pode estar entrando lá no site do Corpo de Bombeiros, é um contrato emergencial de 60 dias, o salário gira em torno aí de 2 mil reais, 2 mil e 100 reais e vai ter desse período de 60 dias vínculo com o INSS. Então mais informações, vocês podem estar procurando aqui o quartel do Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura ou entrando no site do Corpo de Bombeiros e procurar lá as demais informações. Importante salientar, como é um contrato emergencial para atuar nesses incêndios florestais, as inscrições encerram-se amanhã. Então quem quer participar, corra lá, entra no site do Estado, do Governo do Estado ou do Corpo de Bombeiros e já faça a sua inscrição para poder estar participando desse certame. Depois aí não vai ter prova, certo? Não tem prova, é só análise curricular. Então a pessoa vai colocar lá o seu certificado de ensino médio, o seu curso de brigadista e tem as pontuações. O Bombeiro Civil tem uma pontuação, o brigadista tem outra pontuação e não vai ter prova. É só análise curricular e depois o teste físico, o teste físico específico também. As inscrições para o processo seletivo e mais informações estão disponíveis no edital publicado pelo CBMRO, que orienta os interessados a se inscreverem o quanto antes. O limite para inscrições vai até amanhã, dia 1º de outubro.